Muitas pessoas me perguntam por que estou tão triste É como resiste um coração dentro de mim Eu lhe respondo como posso ser alegre enfim Se a felicidade ainda não passou por mim Só vejo espinhos no caminho desta vida Só falsidade e amargura encontrei Por eu ser pobre apaixonei por um amor rico Minha ilusão de tê-la sempre alimentei Alimentei quando jurou-me amor eterno Alimentei ao pensar que eras minhas Mas de repente veio um sonho pesadelo E destruiu tudo o quanto idealizei Este é o drama que atirou-me ao fracasso De pouco a pouco está chegando o meu fim Enquanto sofro ela está em outros braços Já me contaram que vive a zumbar de mim Somente Deus sabe o quanto tenho sofrido Em te amar e não ser correspondido Mas me conformo porque sei que está escrito Quem confere o ferro e confere o ferro será ferido Este é o drama que atirou-me ao fracasso De pouco a pouco está chegando o meu fim Enquanto sofro ela está em outros braços Enquanto sofro ela está em outros braços Já me contaram que vive a zumbar de mim Somente Deus sabe o quanto tenho sofrido Em te amar e não ser correspondido Mas me conformo porque sei que está escrito Quem confere o ferro e confere o ferro será ferido